Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Muito bem, vai rolar a bola, muito bem, vai rolar a bola. Acabou com paciência. Liga e falta, falta de... O árbitro marca a falta. Cadê o cartão do seu juiz? Pode ser um bom momento. Aí o cruzamento fechado. Tu aperta, tenta. Faz o toque, de lado. A alta lá. Já foi boa. O cara passou de... A bola chega bem. É o ponto forte que ele tem, ele bate muito bem na bola. E o pior pro goleiro adversário é o seguinte, ele bate forte, ela tem direção, né? Você saber se ia na bola, marcava quem vinha pelo meio? De graça. A repetição do gol, mas como pegou bonito de pé na esquerda a casa grande. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols pra pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem. Ele se posicionou... Olha, o jogo vai ser outro. Vai ser pra lá e pra cá e haja coração, amigo. Casa grande, Ronaldo, que ele sabe que perder... É. Tentar correr atrás do resultado. Tentar, pelo menos, empatar o jogo. E faz que o jogo se projetando mais ao ataque. É a tentativa de chegar ao empate e tentar virar a partida. O jogo tá equilibrado. E faz o toque de lado. Tira de lado. Paralise, marca a falta. E o juiz marcou, falta de gol. Ô, juiz que gosta de apitar. E rasgou. Rasgou e tomou. Aí, 30 minutos. Aí, a tentativa de toque de bola. Faz a jogada, recebe de volta ali na tabela. Subiu pra fazer a defesa. Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade. Abriu na ponta. Abriu na ponta. Subiu vem tocando bola. Rabin escutou. Abriu pro gol. Pegou mal. Essa não precisa nem o anal dizer. A bola chega bem. Foi, foi na bola. Sai tocando de lado. Faz o toque. Tem a chance. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. GOOOOOOOL! Será que tem força pra tentar buscar alguma coisa? e olha Raza Grande você definiu a Copa porque vocês já fizeram o livro dos gols ele é proposital ali pra limpar a jogada o controle de bola dele foi sensacional pegando o zagueiro no contrapé e o ritmo esse detalhe de faltas mas o jogo começa a ficar um pouco mais complicado achou um pouco mais o ritmo do jogo e acha a marcação equilibrou o jogo a pressão inicial foi muito boa mas temos que ter um cuidado especial autoriza o árbitro recomeça o jogo são os primeiros movimentos neste segundo tempo toca a bola com paciência domina na perna de esquerda com muita categoria paralise marca a falta aí a autorização tira de lá toca ele cabeça toca a bola com paciência aí eu tô aqui feito pra frente abriu na ponta tá livre inteiramente livre lá na direita aí a tentativa de toque de bola ele faz o toque de lado já abriu na ponta aqui já parte com velocidade com vontade aí a tentativa de toque de bola olha toca do lado esses gritos de ei ei vem ali gritando tá pedindo mostrando que não tem ninguém na frente pra receber essa bola e o juiz marcou falta de novo ô juiz que gosta de apitar pode ser um bom momento toca ele cabeça partiu, carregou marcação dura em cima dele chegamos aos 30 minutos neste segundo tempo pegou mal essa não precisa nem o anal dizer deu de graça sai tocando não rifa a bola que é importante chegou de cá tira de lá ele faz o toque de lado o árbitro marca a falta numa posição ex bateu pro gol pro gol pro gol pro gol olha o gol gol ele deu um tapa na bola com consciência metendo no cantinho vai terminar o jogo cada minuto é precioso cada minuto aumenta a angústia cada minuto aumenta aí essa sensação de de dificuldade no jogo que jogo dramático que coisa é essa é teste pra cardíaco aí o toque prendeu ergueu o braço Benito Arjunja aponta o centro de campo grande vitória e aí e aí e aí Obrigado.